É muita emoção do nosso ator cara de pau. Esse é o cara, esse é o cara bicho, esse é o cara. Esse é o cara bicho, esse é o cara bicho, eu tenho certeza é ele. Esse é o cara bicho. Agora que eu lembrei, você trabalhou de segurança no meu baile, no meu bailão. No meu bailão, você trabalhou. Eu lembro de você, eu lembro de você. Eu vou embora, vou pra lá. Desculpa aí, tá? Eu vou no banheiro pra ir embora, tá? Esse é o cara bicho, esse é o cara bicho. Esse é esse aqui. Esse é o cara bicho, esse é o cara bicho. Esse é o cara bicho, esse é o cara bicho, esse é o cara bicho. Esse aqui, o Chiquinho, como vai Chiquinho? Chiquinho o que, rapazinho, você? Trabalhamos juntos, você era o fis... Eu era motorista, você era o fisiboy daquela firma lá. Eu tinha certeza que eu conheço ele. Eu trabalhei com ele bicho. Esse é o cara bicho, é esse o cara. Esse é o, esse é o, esse é o, esse é o cara bicho, é esse o cara. É, agora eu lembrei. Não era o fisiboy não. Você era atendente, você ficava na porta atendendo o pessoal. Atendente o que, rapaz? Eu tô tomando refrigerante aqui quieto. O problema é seu que você tá tomando. Você toma onde você quiser bicho. Toma onde você quiser, o problema é seu. Eu gosto que eu tomo onde eu quiser. Ah, você toma? Eu tomo mesmo. E o cara toma mesmo. Opa! Oh, você é folgado, hein, mano? O que que é, rapaz? O que o que o que, rapaz? O que o que o que? Isso é que eu tenho medo de você? Eu tenho medo de você, nem de vocês também. Eu me garanto. Eu me garanto, rapaz. Tá bom? Eu me garanto. Opa! O que o que o que? Essa é a, essa é a, essa é a cara, meu. Essa aqui, ó. Essa é, é você mesmo. Ó, o melhor funcionário que a minha mãe tem foi essa moça aqui. Cuidava, cuidava do meu... Eu tenho um filho de 10 anos e ela dava de mamar pra ele direto. Lembra disso aí? Não, na mamadeira, cara. Eu dava mamadeira comigo. Meu filho tomava mamadeira. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. É você mesmo, é você mesmo. É ela, é ela. Agora eu vi. De pertinho, de pertinho. É você. Não sou eu não, amor. Eu lembro de você, eu lembro. Sabe por quê? Porque você tinha o cabelo preto. Não, senhor. Agora você oxigenou o cabelo. Você é loira falsa. Você é loira... Oh, 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 oh. Eu vou pedir desculpa pra ela. Você vai aceitar? Desculpa, você me desculpa, você me desculpa. Que isso? Você me desculpa, desculpa. 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 Pode sentar, pode sentar. Desculpa aí. Foi sem querer. Desculpa aí, Chiquinha. Desculpa aí, Chiquinha. Entendeu? Não, mas você não é Chiquinha. Você não é Chiquinha. Ó, ó, ó. Eu vou dar porrada, hein. Eu vou dar porrada, hein. Eu vou alcanço.